Olha quem chegou! Eu, eu mesmo, Josi Luísa, e seja muito bem-vindos ao canal. Gente, hoje é dia 2, né? E eu já quero desejar pra você um excelente 2021, tá? Que seja um ano de recomeço, que seja um ano de conquistas e que seja um ano de grandes realizações na sua vida. Mas, para o ano ser diferente, a gente precisa ter atitude diferente. O novo ano é só uma mudança no calendário, né? Se você não tiver atitude diferente, você vai continuar vivendo as mesmas coisas, né? Então, hoje eu quero trazer 5 dicas pra você. Tenha um novo ano em 2021, que não seja uma continuação de 2020, que não seja uma continuação de 2019, tá? Que o seu ano realmente tenha uma mudança. Primeira dica é você ter ciência que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus e que Deus está no controle de tudo. Por mais que ele não queria que aquela situação fosse daquela forma, ele permite sim, porque tudo é permissão de Deus. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Então, a gente tem que ter noção que Deus permitiu sim que algo ruim acontecesse. Não era vontade dele que esse algo ruim acontecesse, mas às vezes era necessário pra que a gente aprendesse algo. Pra que a gente mudasse algo. É igual quando a gente passa por uma experiência ruim de doenças, né? A maioria de vocês podem já ter conhecido alguém que passou pelo câncer, né? Eu tive um diagnóstico de câncer quando eu estava com 21 anos e aquilo mudou um pouco a minha vida. Eu comecei a enxergar a vida de uma forma diferente. Eu comecei a ver que eu tinha perdido muito tempo. Eu comecei a analisar e falei assim, meu Deus, pra mim o câncer, na minha cabeça o câncer sempre matava. Então, o diagnóstico de câncer já era um diagnóstico terminal. Já era. Não tem mais chance pra essa pessoa. Na minha cabeça sempre foi dessa forma. E com isso eu comecei a analisar que eu não tinha vivido a minha vida da forma correta. Que eu já tinha sofrido tanto e aí eu ia perder minha vida, tipo, aos 20 anos. Mas, tipo, e aí eu pedi mais uma chance a Deus, orei e tal. Isso foi um processo na minha vida. E por fim, Deus me abençoou e não tinha doença nenhuma no meu corpo. Deus me deu a minha vida de volta. E nisso Ele me deu oportunidade de fazer muita coisa diferente. Então, sempre quando a gente passa por uma situação difícil, Deus Ele tá nos dando uma oportunidade de fazer as coisas diferentes. Eu comecei a valorizar. Pera aí, eu não posso ficar presa em certas coisas. Eu preciso aproveitar a minha vida. Ela passa rápido. Hoje você tá bem e no dia seguinte você tem uma notícia ruim. Ou de repente no dia seguinte você não acorda mais. Então, todas as coisas cooperam para o bem. É uma enfermidade que vem, é uma pandemia que veio. Apesar de todas essas notícias ruins, apesar de todas essas mortes que tiveram. Mas quem tá ficando tá aprendendo algo com isso. E quem não tá aprendendo, infelizmente, vai precisar repetir o processo de alguma forma pra aprender. Se você não tá entendendo a situação, olha Deus, Senhor, por que que eu estou passando por isso? Abra o meu entendimento, abra os meus olhos pra que eu entenda o que tá acontecendo. Porque eu não quero continuar nessa situação. Dica 2. Seja positivo e faça afirmações diárias. Gente, eu tenho o meu caderno de afirmações, tá? Esse caderno iniciou-se agora já pro finalzinho do ano pra cá. Eu tinha comprado esse caderno e eu não sabia como eu ia usar ele. E aí eu fiz um propósito de 21 dias de afirmações. E eu tive muito resultado com essas afirmações. De repente eu faço um livro só. Um livro. Um livro. Um. A escritora. De repente eu faço um vídeo só falando sobre isso. E as afirmações, gente, elas são muito poderosas. O que são as afirmações? Sabe a fé? Às vezes é muito difícil a gente entender a fé. Como uma pessoa acredita que algo vai acontecer, que algo vai mudar. Cada um tem a sua forma de explicar a fé. Então a forma mais fácil pra mim são através das afirmações. Você faz um exemplo. Eu quero aprender a tocar violão. Vamos dizer que isso seja uma afirmação que eu queira. Então todo dia você vai escolher um horário. Pode ser de manhã, pode ser à noite o horário que você achar melhor. Eu gosto muito que seja de manhã. Apesar de nem sempre acordar cedo, ok? Vamos pular essa parte. Olhar pro céu. E o céu me transmite muita paz. Então eu olho pra ele. Não reparem aqui na minha pregadeirinha não, gente. Então eu olho pra ele. E eu sei que Deus está me olhando. Eu sei que Deus está aqui comigo. Mas é assim, foi uma forma que eu encontrei. Então eu olho pra lá e eu faço as minhas afirmações. Não faço isso todo dia, tá? Deveria fazer isso todo dia porque isso é muito bom. Na verdade era pra mim explicar isso no vídeo das afirmações. Não era agora. Mas por fim, gente. E eu começar a falar com Deus. Tipo assim. Eu já sei tocar violão. Eu já sei tocar violão. E eu começar a acreditar que eu realmente sei tocar violão. Algumas coisas eu vou ter que ter um outro passo. Tipo, entrar numa aula. Aí minha mente já vai estar preparada pra aquela aula. Porque dentro de mim eu já tenho a certeza que eu sei tocar violão. Agora eu só preciso que um professor me passe as técnicas. E agora eu vou entrar naquela aula. Eu vou aprender as técnicas. E vai ficar tudo muito mais fácil. Né? E essas afirmações, elas também funcionam pra sua saúde. Eu tive uma cura. Ai, gente. Ai, que coisa maravilhosa. É que eu vou contar em outro vídeo pra vocês através das afirmações, tá? Eu tenho uns exames ali comprovando tudo. E através das afirmações. As afirmações são o quê? Você usar a sua fé. Pra você conquistar aquilo que você quer. Tem uns estudos que falam que se você falar, acreditar durante 21 dias em algo. Aquele algo vai acontecer em você, na sua vida. Então, a gente, eu geralmente, quando eu vou fazer afirmações, eu faço um propósito de 21 dias fazendo aquelas afirmações. Durante 21 dias, tá? Algumas acontecem, outras não acontecem. Eu tenho que entender também que existe um tempo pra tudo. Às vezes ainda não foi liberado sobre a minha vida aquele algo. A minha cura estava liberada sobre mim. Então, quando eu fiz as afirmações, eu alcancei ela, tá? Mas vamos dizer que eu quero um exemplo de um carro. Mas o meu carro ainda não foi liberado. Ainda tá aqui, ainda tá na mão de Deus. E aí, quando ele liberar e eu tô fazendo as afirmações, ó. Eu vou aproximar aquele carro de mim e eu vou conquistar ele. E é assim que você coloca a sua fé em prática. Então, a segunda dica é seja positivo e faça afirmações. Por que ser positivo, Josi? A pessoa negativa, ela atrai aquilo de ruim. Sabe aquela pessoa que tem um... Ai, não, não vai dar certo. Não, não vai, não vai. Ela já tá com aquelas energias todas negativas, assim, cercando ela. Então, realmente aquilo não vai dar certo. Agora, a pessoa... É igual aquele filme, né? Tá na Netflix agora, O Segredo, né? Aquilo é fé. Então, aquela moça era super negativa. Você olha, assim, as crianças tudo negativa. Todo mundo negativo. Que coisa horrorosa, né? É ruim você ver as pessoas negativas, assim, que não te faz mal. E aquela pessoa positiva é aquela pessoa alegre. Não, vai dar certo e tal. E, tipo, não tem tempo ruim pra ela. E se não der certo? Se não der certo, a gente tenta de novo. Mas, tipo, Deus vai me dar mais uma oportunidade de tentar. Entendeu? Então, eu não posso ficar com aquilo. Ah, tá vendo? Não deu certo. Tá vendo? Comigo nada funciona. Gente, durante muitos anos eu fui uma pessoa negativa. Durante muitos anos. Eu tinha tanta influência negativa que eu fui negativa também. Eu só conseguia ver as coisas ruins que aconteciam na minha vida. Então, a gente precisa mudar. Quando a gente muda a nossa forma de enxergar a vida, a gente passa a ser mais positivo. As coisas boas começam a acontecer na nossa vida. Dica 3. Deixe as bagagens extras pra trás. Sabe aquelas bagagens, aquelas coisas ruins que aconteceram no ano que passou? Aí a gente, às vezes, vem carregando elas, assim, ó. A gente entra no novo ano com aquelas bagagens que não vai nos acrescentar em nada. Que só traz coisas ruins, sentimentos ruins. Só traz tristeza, sabe? Então, essas bagagens a gente precisa deixar pra trás, né? Às vezes são através de discussões. Às vezes são através de decepções. Tudo a gente aprende a lição. A gente pega a lição e leva adiante. Mas aquele problema a gente deixa pra trás. É igual quando você faz uma prova, né? Como a vida, a nossa vida é igual uma escola. Quando a gente faz uma prova, a gente anotou o tubo ali, fez a prova. O professor corrigiu. A gente pega a prova. Êêê, 10! E a gente fica com 10. A gente não sai carregando aquela prova. E pra todo quanto é canto que eu vou, eu tô levando as provas que eu fiz. Não, eu não levo ela. Eu levo a lição que eu aprendi. Consegui um 10. Uou, passei por essa prova. Show de bola. Aprendi esse conteúdo. Não preciso mais carregar essa prova. Então, não leve pra 2021 as bagagens de 2020. Deixa tudo pra trás. Tem gente aí, gente, que tá trazendo bagagem desde 2015, ó. Tá com peso que já nem aguenta com andar direito. De tão pesado que as coisas estão. Então, deixa tudo em 2020. É fácil, Josi? É, Josi. Do jeito que você tá falando, é fácil deixar as coisas pra trás, né? Não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. Mas nós precisamos nos esforçar. É mais difícil carregar elas do que deixar elas pra trás, gente. É muito mais difícil carregar. Dica 4. Recomece de onde você parou. A gente ia muito pra anos, pra 2020. E a gente foi interrompido. Isso também mostra que a gente não tem controle de nada, basicamente, né? A gente não tem nenhum controle da nossa vida, né? Então, Deus tá no controle de tudo. Às vezes, Deus nos permite passar por certas situações realmente pra gente ver que Ele que está no controle. A gente fala assim, vou em tal lugar. E, tipo assim, sem a permissão de Deus. Não, eu vou esse ano, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Dificilmente a gente consulta a Deus, né? Então, Deus, às vezes, precisa mostrar assim, peraí, ó. Quem tá com você o tempo todo sou eu. É igual você morando dentro da casa dos seus pais, né? Muitos querem sair de dentro das casas dos pais porque tem aquela independência, né? Só que aí eles esquecem que eles perdem aquela proteção. Que o pai e a mãe estão sempre ali orientando, estão vendo com quem eles andam, tem um conselho pra dar. Às vezes, numa necessidade, nossa, tô sem dinheiro, não sei o que fazer. É o pai e a mãe que mete a mão ali no bolso e dá, ó. Ó, aqui, ó, pra você, filho, pra você pagar aí, ó, a sua prova que você tem que fazer, pra você pagar o seu curso. Tô aqui, qualquer coisa que precisar. E, às vezes, o adolescente, o jovem, ele quer sair porque ele quer liberdade. E ele esquece que, às vezes, ele vai perder aquela proteção. Então, tudo tem um tempo certo. Quando chegar o tempo certo dele sair da casa dos pais, ele vai estar maduro o suficiente pra sair. Só que, na vida cristã, a gente precisa estar na dependência de Deus eternamente. Até quando Jesus nos colher, né? A gente precisa, enquanto a gente viver nessa terra, a gente precisa estar na dependência de Deus. Então, às vezes, vai ter situações, sim, que Deus vai permitir, que a gente perca o controle pra que ele fale assim, Ei, sou eu que tô aqui, eu tô te direcionando, conversa comigo, fala comigo. Muitas das vezes, a gente não fala com Deus. A gente prefere falar com as pessoas, a gente, né, desabafa com uma pessoa que a gente acabou de conhecer, mas a gente não para um minutinho pra conversar com Deus, pra desabafar com Ele, né? Então, se Deus te permitiu ainda estar vivo aqui, é pra que você possa entender que Ele está no controle, né? Já falei sobre isso. Que nós precisamos ser dependentes dEle e que parou ali. Ele mostrou o poderio dEle durante esse ano. Olha, apesar dessa coisa ruim que vai vir sobre vocês, eu estarei guardando, eu estarei cuidando. Aqueles que eu tô recolhendo estão comigo. Tipo, fique despreocupada, tá comigo. Eu peguei pra mim. Ele não tá sofrendo mais. Ele conquistou o galardão dEle. Então, a gente, como cristão, a gente acredita dessa forma. E aí, o que que acontece? Mas vocês que estão aí, continuam seguindo. Mas conversa comigo. Fala comigo. Me pede orientação. Pede pra que eu abra as portas. Tipo, né? Cada um tem uma forma de falar com Deus. Eu tô, assim, supondo as coisas aqui. Mas você vai entender da melhor forma que for pra você. E agora? Eu parei uma faculdade. Eu não sei o que eu vou fazer. Conversa com Deus. Senhor, eu quero continuar. Eu tô viva aqui. O Senhor me deu mais um ano de vida. Eu não sei quanto tempo. Mas o Senhor me permitiu entrar mais um ano. Então, eu quero continuar os meus projetos. Eu parei alguns projetos, mas eu quero continuar. Então, me direciona pra que eu faça da maneira correta. Ah, eu tava lendo uns livros, mas eu acabei parando no meio. Continua. Na vida, a gente tem que prosseguir. A gente tem que prosseguir. A gente não pode só parar. Ai, é que é uma... Gente, é uma coisa que fica muito negativa sobre a gente. Quando a gente não consegue dar continuidade nas coisas. Tudo a gente para ali na metade. Tudo a gente para na metade. Isso é uma coisa muito negativa. Isso... Se você continuar permitindo que isso aconteça, você nunca finaliza nada na sua vida. Você nunca conclui nada na sua vida. Então, continue de onde você parou. Porque Deus tá te dando uma nova chance. E a quinta dica é encontre uma motivação pra seguir. Muitos de nós perdemos entes queridos, amigos e tal. Tem aqueles que perderam pai e mãe. Perderam irmãos. Teve gente aí, gente, que uma família quase toda faleceu. Por causa do Covid. Ou por causa de acidente. E fica muito difícil você seguir em frente depois disso. Mas é necessário a gente buscar uma motivação. Tem gente que não chega... Tem certas histórias que quando eu ouço, eu falo assim... Eu não tenho problema nenhum na minha vida. Apesar de ter muitos problemas, gente. Apesar de ter dias de falar assim... Senhor, não tô aguentando mais. Pra mim não dá mais. Mas tem pessoas com problemas muito maiores que o meu. Então é isso que a gente tem que sempre analisar. Tem pessoas com problemas muito maiores que o meu. Eu preciso resolver o meu? Preciso. Mas eu não posso me entregar. E eu preciso de uma motivação pra continuar. E a motivação que eu descobri esse ano pra continuar... Sou eu mesma. Eu preciso me amar pra mim poder continuar. Então eu comecei a olhar pra mim... Óbvio, eu pedi muita orientação a Deus. Porque tem hora que você realmente quer desistir de tudo. E isso acontece com muita gente. Então se não aconteceu com você, possa ser que aconteça. E espero que nunca aconteça. Mas possa ser que venha a acontecer. E às vezes você precisa que algo te motive a seguir em frente. E eu comecei a analisar... Comecei a analisar... Muitas pessoas, o que motiva elas é um filho, né? Quando elas têm filho e tal... Elas dão a motivação necessária pra seguir em frente. Tem mulheres que não tiveram filho e de repente não vão ter filho. E elas precisam de uma motivação. E elas não podem ficar esperando um filho... Pra que elas tenham a motivação necessária. Então elas precisam procurar dentro da vida delas... Dentro delas... O que as motivam a seguir em frente. Eu analisei esse final de ano e eu falei... Bom, o que me motiva a seguir em frente... Tirando o lado de Deus, né gente? Sou eu. Eu preciso me amar. Eu preciso me cuidar. Eu preciso fazer as coisas por mim. Eu preciso emagrecer por mim. Eu preciso cuidar do meu cabelo por mim. Por mais ninguém. Então isso é um processo de autoaceitação também. Que você vai se aceitar do jeito que você é. Não do jeito que você está. Bom, mas voltando aqui, né? Porque isso aí dá um novo vídeo. Então você precisa buscar a sua motivação. A gente sempre vai encontrar a motivação. Só que você tem que buscar a motivação correta. Porque se a gente achar a motivação errada... Daqui a pouco a gente já não tá mais motivado. Daqui a pouco a gente tá sofrendo das mesmas coisas. Ih, gente. É aquela bolinha de neve, né? Que vai crescendo, crescendo, crescendo. E a gente perde o controle. Então busque a motivação correta. Mas assim, com a minha experiência... Eu acho que a motivação correta é você mesmo. Você fazer por você. Você querer uma vida diferente. Você querer ir além. Você querer o melhor pra você. Eu acho que essa é a grande motivação que a gente precisa ter na vida. Então é isso, gente. Eu acho que o vídeo ficou até grande demais. Eu achei que seria um vídeo de no máximo seis minutos. Porque eram só cinco dicas e eu poderia falar dentro de um minutinho. Só que eu acabei falando um pouco mais. Espero não ter sido cansativa. Porque começar o ano já com uma coisa chata não é legal, né? Mas eu tenho a certeza que esse vídeo vai contribuir com a vida de vocês de alguma forma. Se quiser mandar... Não, se quiser não, gente. Pense em cinco pessoas que você gostaria que assistisse esse vídeo. E manda pra essas cinco pessoas, tá bom? Vamos ajudar aqui o canal Josi Luisa a ser diferente em 2021. Então é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo enorme. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!